A Daiane Rodrigues está na barraca da OVG e é pra lá que a gente vai agora. Como está a movimentação por aí? Daiane, bom dia pra você. Bom dia, Thalita. Bom dia a você que nos acompanha pela Rede Vida de Televisão. Estamos aqui no Centro de Apoio ao Romeiro. Por aqui a movimentação está extensa desde cedinho. E aqui as pessoas dão lanche, um cafezinho, um pãozinho pra reforçar a caminhada. O Centro de Apoio ao Romeiro está localizado aqui no quilômetro 9, na rodovia dos Romeiros. E nós vamos conversar aqui com um desses Romeiros. Olá, bom dia. Bom dia. A senhora, como se sente? É importante participar, chegar aqui e receber esse lanchinho? É muito importante isso aqui, né? Fortifica a gente pra seguir a caminhada. Porque agora a gente tá na metade aqui do caminho, né? Muito bom. A senhora veio agradecer, veio pedir? Eu vim agradecer. Agradecer ao Divino Péterno, né? A graça que eu recebi do meu filho. Que graça foi essa? Foi naquela época da zika, pra ele não ter aqueles problemas, né? Da microcefalia, aqueles negócios, daquela doença triste, né? Que deu. Muitas crianças. Obrigada, viu? Então, Thalita, por aqui a movimentação está extensa e é esperado muito mais pessoas. É com você. Muito obrigada pelas informações, Daiane. Um bom trabalho pra você por aí.